E o Autos embarca hoje às cinco e meia da tarde para São Paulo. O destino final vai ser Mirassol, onde vai jogar contra o time da casa pela ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. De Teresina, a delegação altoense segue para Brasília, onde faz conexão, antes de embarcar em Guarulhos, na Grande São Paulo. Depois disso, o time deve ser deslocado para a cidade vizinha Mirassol, onde a delegação vai ficar hospedada. O clube informou que só deve seguir para Mirassol momentos antes do jogo. O roteiro de Guarulhos até a cidade vai ser feito de ônibus, ao todo, à distância de aproximadamente 465 quilômetros. De acordo com a programação, o time ainda deve realizar um treino de apronto no sábado. Depois disso, inicia a concentração para o jogo decisivo. Depois do acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Alto segue em busca do título inédito da 4ª Divisão. A primeira partida contra o Mirassol acontece no próximo domingo, às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Sobre esse assunto, você acompanha o que diz agora o técnico do Altos, Fernando Tonner. Essa semana está sendo uma semana bastante produtiva, depois de um resultado importante, essa conquista do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Nós estamos confiantes para esse jogo contra o Mirassol no final de semana. Recuperamos todos os atletas do desgaste dessa sequência, dessa grande maratona de jogos que nós tivemos. Já contra o Marcílio, nesse jogo do acesso, os jogadores já apresentaram uma evolução maior, porque estavam mais descansados. E agora, para esse jogo do Mirassol, eu acredito que, da mesma forma, isso possa acontecer. Porque nós fizemos uma preparação muscular e uma recuperação além do normal para essa semana, porque nós tivemos a semana toda de preparação, e nós vamos para São Paulo com o objetivo de jogar da mesma maneira e de trazer um bom resultado lá de São Paulo, para que a gente possa, na próxima semana, decidir essa vaga para a final do Campeonato Brasileiro dentro de casa. Nós estamos muito confiantes, vamos continuar jogando da mesma maneira, para frente, ofensivo, tomando os cuidados necessários, porque a equipe do Mirassol é uma equipe muito forte, muito bem qualificada, mas a gente acredita que possa trazer um bom resultado lá de São Paulo. A partida da volta acontece no dia 24 de janeiro, às 15h45 no estádio Felipão, lá em Altos. Nas fases eliminatórias da competição, o gol fora de casa não serve como critério de desempate. Avança quem vencer na soma dos dois placares. Empate no placar agregado leva à disputa para os penaltis. Aqui fica, é claro, o nosso desejo de boa sorte para o Altos, traz esse título para a gente, que a gente quer realmente dar essa notícia muito boa para os nossos torcedores piauienses, porque o Altos na competição é piaui na cabeça. Está na rede! E aí E aí E aí